Fala galera, beleza? Bota de HBB chegando com mais um vídeo Vamos para mais um episódio da nossa série do Farquay 6, continuar a história Vamos nessa galera Agora para o jogo No episódio passado, a gente derrotou o José Castilho É um dos O chefão aqui de madrugada desse mapa Mas no mapa ainda ficou Algumas missões secundárias, então vamos focar Em fazer as missões secundárias aqui Tem algumas de tesouro para fazer ainda Tem 5 de tesouro Tem algumas bases Para a gente conquistar ainda Alguns Antiaéreos E tem Essas de Pegar recompensa Tem mais duas aqui também, de storage de ar Para fazer, então vamos fazer Uma delas aqui Munição tenha vontade, difícil é achar Ferramentas boas E aí depois a gente troca de mapa Será que os bichos deles são bons? Você mandou muito bem encontrar o Ramon, amigo Agora aquele bosta vai descansar em paz Mas o serviço ainda não acabou Aqueles galos anabolizados fugiram Eles saíram destruindo tudo em verdeira Aquilo não é de Deus Eu tô até assustado Mas não conta pra ninguém Tem um amigo que mora lá E ele furou comigo ontem Ele nunca recusou uma partidinha de dominó Ficou até preocupado, sabe? Temos que limpar essa bagunça, papi Ah, e... Tenta pegar um dos ovinhos deles pra mim Talvez eu consiga sair ganhando um pouquinho nessa história Ok, papi Hora dos ovos Nenhum quebrado, hein? Vamos nessa Tinha que matar aqueles galos lá Vai ser denso, hein? Os bichos são fortes Deixa eu pegar um avião Tentar não pular do avião Isso é longe, hein? Não tem nenhum ponto perto Vamos voar, então Hum, tem um avião novo Ah, tá Isso aqui é o avião modificado Ah, tá Ah, tá Ah, tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, bichinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pega-a! Estou por aqui, desses bichos! Estou melhor! Vai se foder, Galo! Vai se foder! Vai se foder, Galo! Caraca, não cheira! O negócio pegando fogo, que estranho Porra! Porra! Com o outro cúmulo! Dale, dale! Eita porra! Eita porra! Eita porra! O que? O que é que você fez? Merda! Que porra foi essa? Eita porra! Eita porra! E aí, Elvis! Tô com o seu ovo aqui! São e salvo! É o seu amigo? Ah, é mesmo? Cunho! Ele era um cara legal! Você parece arrasado! Qual é a história desse ovo, Elvis? Todo mundo em Yara tem um bico paralelo! Rinha de galo custa caro! Não esquenta, tá? Só volta pra cá! Pai, velho! Tão aí, velho! Vá! Somzinha chato. Esses galos são escultáveis! Muito bem. Cuidado, viu? Cê é do caralho, papi. Opa, olha. Dani. Vou fazer mais uma, galera. Vou fazer o tesouro agora. Acho que essa é rapidinho. Tchau. 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 Por favor, me ajude! Por favor, me ajude! Eu? As regras que se fodam. Vou conferir essa caverna. Vou conferir essa caverna. Cone, essa caverna é grande. Mais água-viva. Vamos combinar uma coisa aqui? Vocês não triscam em mim. Vou conferir essa caverna. Vou conferir essa caverna. Cone, drama digno de novela aqui, hein? Vou conferir essa caverna aqui. Vai, eu vou conferir essa caverna. Aqui é o começo. Vou conferir essa caverna. Não, por favor. Eu vou conferir essa caverna aqui. Vamos! O que é isso? Ah, que merda! 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 A gente faz mais um próximo episódio, beleza? Valeu todo mundo que tá acompanhando a série, valeu todo mundo que tá acompanhando o episódio até o final. Agradeço seu like e a sua inscrição e até o próximo episódio, galera. Valeu, grande abraço, é nóis!